Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja muito bem-vindo! Você sabia que 80% das pessoas que resolvem aprender a costurar começam pelo pano de prato? Tem muitos motivos para isso. O pano de prato é fácil de fazer, fácil de aprender. Os primeiros, se não saírem tão bons, você vai poder usar na sua casa, presentear as amigas. Mas com o tempo, a gente percebe que precisa ter um diferencial até nos nossos panos de pratos. E hoje eu vou mostrar um pano de prato que eu acho muito legal, que é o atualhado. Tem aqui alguns que eu fiz, vou mostrar para vocês. Esse daqui já está bordado, com o barrado. A gente pode colocar também um acabamento na parte de cima. Para você comprar o pano de prato atualhado e colocar barrado, normalmente ele é bem mais caro do que a sacaria. Então, a dica que eu quero dar hoje é para você comprar o atualhado, o tecido atualhado. Normalmente ele tem 1,40m de largura. Eu vou te dar as dicas para que você corte da melhor forma e tenha um bom aproveitamento do tecido. Com 1m de tecido atualhado, dá para fazer 4 panos de prato. Isso porque ele tem 1,40m, eu corto ao meio, fica 70cm. Essa vai ser a altura do nosso pano de prato. E a largura vai ser 50cm. Então, se a gente tem 2 pedaços de 1m por 70cm, cortamos cada um deles ao meio, vamos ficar com 4 panos de prato de 70cm por 50cm. É um tamanho excelente. Eu recomendo o atualhado não muito grosso, aquele próprio para-pano de prato. Aquele muito grosso, ele já é mais para toalha de banho. Esse daqui é o que a gente vai fazer hoje. Ele é simples, rápido e super diferenciado. Então, pode rodar a vinheta. Ah, a gente não tem vinheta. Então, vamos direto ao pano de prato. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e aperte o sininho para ativar as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa para você. Eu vou usar um pedaço de atualhado, medindo 70cm por 50cm. O tecido principal para o barrado, medindo 50cm por 12cm. E o tecido secundário para um debrum, medindo 50cm por 3cm. A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar o debrum ao meio, avesso com avesso e passar. Depois disso, eu costuro esse debrum na parte de cima do meu tecido principal. E aí, eu vou passar abrindo e colocando a margem para o avesso. Agora, com o meu barradinho já pronto, eu vou colocar ele no avesso do meu atualhado. Coloco o avesso aqui virado para cima. E vou encostar o lado direito do meu barrado no avesso do atualhado. Coloco ele bem na beiradinha, acerto bem. E vou alfinetar toda a parte de baixo. É muito importante que o seu debrum seja colocado na parte de cima do seu barrado. Como o meu é de bolinha, não tem o sentido correto, não vai fazer diferença. Mas, se você for usar algum que possa ficar de cabeça para baixo, aí sim ele vai fazer diferença. Para prender o barrado no meu atualhado, eu vou passar uma costurinha reta na parte de baixo. O retrocesso no início e no final dessa costura é opcional, porque a gente vai embutir depois dessa costura. E depois dessa primeira costura, a gente vai passar uma outra na parte branca, na parte do atualhado, segurando a margem para a parte de cima. Assim, a gente prende a margem no atualhado. Isso vai facilitar na hora de você dobrar o seu barrado para frente. Essa costura a gente coloca bem na beiradinha, bem próximo já à emenda, mas sempre pegando apenas o atualhado e a margem. Depois dessa costura, dá para observar que a dobra do barrado para frente é praticamente automática. O tecido já deita. E aí, a gente vai alfinetar para prender a parte da frente. Aqui eu já alfinetei. Eu gosto de passar antes de alfinetar. Eu não coloco o alfinete onde vai ser passado a costura, porque eu preciso que ele fique todo esticadinho. Então, eu coloco o alfinete no barrado, mas não precisa ser bem na beiradinha. E agora sim, eu vou passar uma costura bem na emenda do debrum com o meu tecido principal. O barradinho aqui já está colocado. E agora, eu vou fazer as laterais, fazendo uma bainha. Viro o meu tecido para o lado do avesso, dobro um centímetro e depois mais um centímetro. Assim, a gente vai embutir o acabamento do barradinho e vai dar acabamento em todo o nosso pano de prato. Você pode marcar no lado da frente dois centímetros com uma caneta que apague com ferro. Então, assim, você dobra duas vezes até chegar nele. E você pode usar alfinetes ou presilhas para patchwork. Eu gosto muito das presilhas quando o meu trabalho é grosso, como a toalhado, duas dobras no atalhado mais o barrado. Eu gosto bastante de usar as presilhas de patchwork. E eu começo pelas duas laterais. Faço o lado direito, faço o lado esquerdo e deixo a parte de cima por último. Agora, eu vou passar a costura pelo lado do avesso, bem na beiradinha da minha bainha, com retrocesso no início e no final. Como a parte onde tem atualhado e barrado vai ficar bem grossa, eu sugiro que você comece, não comece bem na beiradinha. Comece um pouquinho depois, um centímetro depois, aí você dá o retrocesso. Para que o seu calcador não tenha que dar um pulo para subir no seu tecido. Retrocesso no início, retrocesso no final. Faço isso do lado esquerdo, repito do lado direito. Para fazer a parte de cima, Eu vou cortar um pouquinho dos desfiadinhos lá em cima, porque eu deixei a parte de cima com o lado da auréola. A gente cortou o tecido que tinha um metro e quarenta de largura. Eu cortei ao meio, assim eu consigo fazer dois panos de prato a cada cinquenta centímetros do tecido. Corta um pouquinho desse desfiado. E aí, a gente tem duas opções. A gente pode fazer a bainha simples, dobra uma vez, dobra mais uma vez. Ou a gente pode usar mais um debrum. Para fazer um acabamento que converse bastante com o barrado. Aqui agora, é só passar uma costura reta, também bem na beiradinha, com retrocesso no início e no final. Seu pano vai ficar assim, com acabamento. É um pano de prato muito útil, diferenciado por ser atualhado. Só assim já é um pano de prato muito bonito, atualhado com barradinho. Mas eu vou mostrar para vocês como ficou o meu, depois que eu fiz um bordado, também em vermelho, para que combinasse bem com o nosso barradinho. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Tchau.